Fala gurizada, aqui agora mais uma gameplay de SCAN. Esse aqui é a segunda vez, que é o segundo dia, na base do, na base não né, no servidor, no novo servidor que eu tô jogando, no Just Survival. É o meu segundo dia, no primeiro dia eu fiz a cabana, e aí coloquei a bandeira aqui, já fiz duas, dois baús aqui, um de roupas, que eu vou achando, e um de comida. E tinha uma mochila no chão, tinha uma mochila no chão, com um monte de arma, deixa eu ver aqui, é gurizada, Alguma coisa aconteceu aqui, que sumiu tudo aqui, e ninguém, e pelo visto ninguém raidou aqui, porque a minha fechadura tá aqui ainda. Mas sumiu minhas coisas aqui, eu tinha uma mochila grande, cheia de coisa. Só que estranho, acho que deu algum pau no servidor, porque o meu quadriciclo tá aqui, ninguém mexeu. Eu achei que alguém ia roubar meu quadriciclo, mas ninguém roubou o bicho, tá aqui. E algumas coisas sumiram lá, né, eu tinha munição, deixa eu ver aqui, se eu não tô viajando. Eu acho que eu tinha feito um terceiro baú, e esse terceiro baú sumiu. É, alguém entrou aqui, eu tinha um terceiro baú, que tinha a mochila e tudo que eu tinha de munição, tinha. E essa daí foi a que sumiu. Babuxa. Mas que estranho. Agora eu tô só com um pente, dessa arma aqui, bem pouquinha coisa. Bom, eu vou fazer um outro baú aqui, e vou lá pra ver o que que eu encontro na outra base, porque naquela cidade, eu tô aqui no A1, enquanto eu sou ruim, eu vou ficar aqui no A1, A2 e A3, porque o Just Survival, ele tem esses três quadrantes aqui, como sendo quadrantes de segurança, as pessoas não podem nem raidar e nem matar ninguém aqui, né. Só que pelo visto, o raid pode, porque sumiu minhas coisas, né. Então, mas, enfim, vamos fazer um baú aqui. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em criação. Eu vou achar aqui o baú. Ó, tá aqui o baú de madeira, eu vou fazer um baú de madeira simples, que eu preciso de oito tábuas e duas cordas, as duas cordas eu até tenho. Então, aí a gente chega perto da caixa, ó, eu tenho corda, então eu já vou apertando o F aqui, pra ele carregar as cordas. Ainda faltou uma corda ali. Eu vou lá fazer. Ah, bucha, agora eu fiquei... Não, mas imagina, né, se eu fiquei meio triste por terem roubado a minha mochila, imagina aqueles caras que tem a base toda raidada, né. Imagina. O cara fica um tempão juntando coisa, e aí vem um e rouba, né. Mas, esse, esse, tanto a roupa, quanto a mochila, capacete, night vision, tudo que eu tenho aqui, vem do welcome pack, desse server aqui. Esse server aqui tem um welcome pack, que é bem bom, um welcome pack desse aqui. Eu gostei de jogar nesse servidor, porque tem bastante loot. Tem bastante loot. Então... Vamos lá, eu não sou muito habilidoso ainda. Assim, né, mas, vamos lá. Eu ainda sou meio... Tosco. Vamos botar toda essa lenha aqui em cima. Já está entardecendo a impressão minha, deu uma escurecida aqui no negócio. Cadê o sol? Bom. Vamos lá. Pegar as coisas e botar ali pra dentro. O cara deve estar com algum probleminha, tá. Acho que ele está se mijando. Vamos lá. Agora eu vou cortar isso aqui em... Em tábua, né. Deixa eu aproximar mais essa aqui. Vou ter que cortar duas. São um oito. Tem que cortar duas. Então, eu seguro o F. E cortar para obter tábuas. Ah, ele precisa... Ele dá uma mijada. Tá, então aqui. Quatro tábuas. Vamos ver se consigo fazer mais quatro tábuas com esse aqui. Eram seis tábuas. Tá, preciso pegar aqui pra fazer corda. Vou pegar isso aqui. Tá, tá. No outro servidor que eu jogo. Na primeira gameplay de scan. Que eu estava fazendo a base. Eu estava fazendo um outro servidor que o nome é Gênesis. Todos eles são servidores do Brasil, tá. E esse Gênesis eu também achei legal. Só que o loot lá é bem pouco. Lá é hard survival. Então, lá é uma sobrevivência hard, assim. É nível difícil. Tem pouca comida. Tem pouco loot. E tem muito zumbi. Então, lá é difícil o negócio. E lá só tem um quadrante, que é o D2. Que é livre, que é safe zone, assim. O resto, todos eles, são pra PVP, assim. Então, é bem difícil. Então, eu já tenho aqui roupas. Tenho o de comida. Agora, o de madeira. Que não tem nome. Então, eu vou botar o nome aqui no bicho. Vou botar esse aqui de utilitários. E aí, eu vou colocar... Aqui, tudo. Que é coisa que eu vou pegando, assim. Ferro, eu vou colocando aqui. Ó, até um celular eu tenho. Então, eu vou colocando aqui ferro. Deixar o celular mais pra baixo. Bagulizada. Fiquei triste agora, que eu perdi tudo que eu tinha. Já tinha uns negócios muito legais. A sorte, eu ia deixar tudo no baú. Tudo na mochila. A sorte, que antes de eu desconectar, eu ainda pensei assim. Não, eu vou ficar com a metralhadora comigo. E aí, eu fiquei com a metralhadora comigo. A sorte. A minha pistola foi pra banho. Eu tinha duas pistolas. Duas. Perdi as duas. Aí, é fogo, né? Vamos ver aqui nas comidas. Eu vou comer essas coisas aqui. Não vou nem... Tem uma dessas melancias aqui que tem. Vou pegar um pouco de melancia aqui. Enquanto isso, eu vou largando as outras coisas. Tá, o flare vai ter que ficar. A faca também fica. Até porque agora não está muito seguro. Deixar as coisas aqui, né? Então, eu estou levando essa bandagem aqui pra mim... Deixar aqui no colete munição. Então... Vamos pegar mais um pouco aqui. Deixa eu ver o metabolismo. É, estou bem ruim. Mas o nível do estômago... Ah, o cara está mal aqui mesmo. Eu ainda estou botando mais água pra dentro. Tomei mais um pouco aqui. E vou deixar a melancia aqui. 105. Se ele não vomitar, não é nada. Então, vamos fazer o número 1 aqui. Eu tenho que fazer um cadeado. Uma tranca pra botar no quadriciclo. E tenho que fazer mais tranca pra botar na casa. Então, vamos para o número 2. Agora que está em 50%. Eu tinha que fazer uma... Uma tábua pra colocar... Não ficar assim pra ninguém ver. Nada desagradável. Tá escrito na nuca dele. A viagem é que depois que ele se limpa com a mão, ele ainda dá uma cheirada. Mas, tudo bem. Deixa eu fazer uma... Deixa eu fazer uma... Quero fazer uma placa aqui. Vou fazer uma placa aqui, ó. Aqui, balta. Under construction. Sorry. Zimmer fry. Não. Eu quero fazer uma... Em branco aqui. Eu preciso de um graveto longo e uma tábua. Eu tenho a tábua ali dentro. Apertei pra botar errado. Tá. F. Agora, a gente usa o machado. Usa o graveto. Agora eu vou pegar o... Vou pegar uma tábua. Vou pegar uma tábua. O toco fica ali, que depois eu faço outra... Quando eu vier com o loot, eu faço outra... Outro baú. Então, vamos botar o nome aqui. Não tá saindo nada. Vamos botar ali o nome. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Vamos ver. Vamos ver se cola, né? Ah, não deu. Não coube tudo. Não coube tudo. Vamos mudar aqui. Não coube tudo. Vamos lá, lutear. Vamos pegar a motinha. Eu tenho que descobrir como é que eu tiro a bateria da motinha. Deixa eu ver se é aqui. Não. Não dá pra apertar a tábua aqui. Tinha que ter um caminho melhor pra mim descer. Porque aqui tem muita pedra. Deixa eu ver se por aqui tem menos pedra. Ah, aqui não tem pedra. Vamos ver se eu não acho nenhum zumbi aqui. Ah, ali é um zumbi já. Tem que atropelar o bicho. Eita. O pior é que o jogo... Ele não consegue me acertar. Tem que achar uma garagem pra colocar isso aqui. Eu acho que não foi muito bom negócio eu ter vindo com o meu quadriciclo. Eu quero ver agora quando for descer daqui ele vai me encher de bolacha esse cara. Não tem onde eu guardar isso aqui. Tem que pegar uma distância aqui. Ih, agora veio outro. Tem que pegar uma distância e vim aos poucos e matar eles aos poucos. Não vai dar assim. Agora eles já devem ter desistido de mim. Não. Vou lutear essa casa aqui. Agora eles desistiram. Não, pior que não. Então vou sair rápido. Sai daí. Sai daí. Sai daí e entra na casa. Aê. Esperar eles que daqui eu mato eles. Joquinhas de barba. Só tem que cuidar pra eu não ser assaltado vir alguém e roubar meu quad. Bom, tá fechado aqui. Vamos lutear bem rapidinho aqui. Ah, mas só tem óculosinho de brinquedo. Ah, nem sei pra que que eu quero isso aqui. Ah, isso aqui eu vou equipar. Ah, aqui já tem. Algumas coisas. Tá, aqui não tem mais nada. Deixa eu ver onde é que tá os... Os zumbis ali. É, não tão aqui. Então vamos lá rapidinho antes que chegue alguém. Subir ali em cima. Abre. O que é que é isso? O que é isso? Banjo. Olha, pega aí. Não pode pegar o banjo. Banjo é muito grande. Vou dar de banjo no zumbi. Vou pegar os foguetes. Vou pegar os foguetes. Pô, eu tomei um susto. Achei que tinha alguém. Nossa, o uísque. Não tem nada. Tá, não tem nada. O que eu tinha pego. No outro servidor é uma marreta. A marreta é muito boa pra pegar esses doidão que tão na rua assim. Porque tu dá uma marretada só e o bicho vai, né? É uma marretada só e tchau pro cara. Ai, tá lá o zumba. Deixa eu guardar essas coisas aqui pra liberar espaço. Eu acho que eu não chamei a atenção dos zumba porque eles não estão aqui ainda. Cola aqui pra entrar. Esse aqui também pra entrar. Esse aqui também. Agora vamos ver. Agora vai vir outro. Não. Olha lá ele. É que eu não sou ruim? Andale. É um prego. Ó, borracha. Isso aqui que não presta pra nada. Tá. Esqueci de guardar esse troço aqui dentro. Bah, eu acho que... Não. Achei que tinha deixado... Eu acho que não vai caber esse troço aqui dentro. Ih, deu falta. Então voltamos aqui. Que... Deu um... Probleminha aqui. Tinha dado um erro. Mas agora já... Tá tudo certinho. Vou botar essas encrencas aqui dentro. Vou botar essas encrencas tudo aqui dentro pra não ficar ocupando espaço. Vamos ver se eu consigo colocar ele aqui. Vamos ver se eu consigo colocar ele aqui. Aqui ó. Deu. Ah, mas ocupou quase tudo. Vambora. Não vamos perder muito tempo. Vamos subir nesse troço aqui. Aqui. Oh, acho que tinha visto algum. Vai dar aqui rapidinho. Trancada? Alguém trancou aqui. Ah, então Raidar é minha base mesmo. E pode trancar aqui? Eu tinha que botar isso aqui em algum lugar. Vou botar aqui nesse mato aqui. Ah, tá de sacanagem. Tá, sai da frente aí. Sai da frente. Aí é fogo. Vou levar esse zumbi pra longe. Bah, mas você tá me tirando. Ele fica na minha frente. O quê? Por quê? Tá ruim aí? Vamos levar ele pro céu. Mas eu não tô... Eu não tô... Não, eu tô gravando, mas eu não tô... Espera aí que agora eu não posso. Aguenta aí só um pouquinho. Deixa eu ver. Vou pegar um machado. Um atalho de machado. vai, cara. Vem, ó. Errou? Um. Eu... Errou! Eu... Um. Eu não preciso queira. Uh. Um. Eita, tomei duas bicas. Vamos ver o que que ele tem aqui, tem um celular, todo mundo tem celular nesse jogo, isqueiro, o resto não quer, tirar esse quad daqui, tem que esconder ele em algum lugar, para ninguém me roubar ele. Não estou vendo nenhuma garagem que eu posso esconder, vai ter que ser aqui embaixo dessa, aqui tem uma entrada. Vamos ver o que ele tem aqui. Alguém deixou tudo aberto aqui. Olha ali, é a minha mochila? Essa é a minha mochila, mas... Minha mochila, mas está vazia? Essa eu vou levar para a minha base. Essa mochila é boa porque ela é maior. Eu pego tudo, sou meio lixeiro. O que que é isso aqui? Box of Nails. Acho que são pregos. Ah, não queria sentar ainda. Era para guardar a coisa. Vou guardar essas coisas aqui dentro, para mim poder guardar a mochila aqui também. Não, não dá nem. Nem queria trocar. Não dá para pôr mais coisas aqui. Acho que ia ficar aqui. Agora não cabe mais nada aqui. Esse aqui não vai dar. Esse aqui dá, esse aqui dá. Eu vou ficar só um pouco aqui porque o meu loot aqui desse carro está ficando... até pólvora eu consegui já. O loot está começando a ficar bom nesse carro. Aqui tem mais um. é, gurizada. Eu vou pegando tudo. O carinha deixou tudo aberto, né. Deixou aberto pra saber se vai vir gente Cadê? Deixou aberto também de sacanagem pra entrar zumbi Não tô aí vendo onde é que tá o zumba Achei que era uma caixa de reparo Ah, ele tá aqui na sala do lado Ele tá ali trancado, vê a mão do bicho No bug do jogo Ali ó O carinha deve ter suado a camiseta com esse zumbi Trancou ele ali dentro Eu não vou nem abrir que eu não sei quantos tem ali Pode ser só um, mas pode ser um monte Agora tem que até cuidar O que? Uma pantufinha? Quem é que anda de pantufa? Ah, achei que tinha aberto a porta Vamos abrir essa aqui, vamos ver Aqui não tem ninguém Posso abrir aqui também e chamar eles na bala Deixa eu tentar dar ali nele por aqui Certo, tá aqui É galera Tomei um fio, leg não quero, boné do Marine, esse pode ser legal, camisa de algodão, luva não quero, tênis não quero. Outro. Tudo fechado aqui porque... O cara fez de armadilha, será? Ou será que eles explotaram aqui dentro? Esse aqui tem coisa do exército, camiseta militar, futuro militar, depois que eu aprender a consertar, isso aqui vai ser bom. Vamos ver se não tem zumba aqui. Aqui eu pego umas roupas dos... Esses caras que tão doidão porque... Aí eu posso cortar pra fazer trapo, pra fazer bandeira, essas coisas. Pá, cadeado, tô precisando de cadeado mesmo. Tem que reforçar a minha... Segurança da minha base lá porque alguém entrou e... E roubou minhas coisas, ó. Tinha que conseguir pelo menos uns 10 cadeados pra mim fazer a... Pra mim fazer uma tranca de prata. Que é essa tranca enferrujada. Não tá com nada que os caras entraram lá. Não tá com nada que os caras entraram lá. Não tá com nada que os caras entraram lá. Achei que tinha visto alguém passar por lá. Aqui era onde eu tava. E aí Estou vendo alguma coisa, a prega é boa, isso aqui, começando a ficar pesado, não tem nada disso, não tem nada disso, não tem nada disso… Grisada jogando Marvel Avenger, Peguei um arco e mais um celular, peguei mais uma mochila Vou abrir espaço para essa mochila aqui, vou levar essa mochila também Preciso de mais dois, vou tirar essa bótula aqui Agora deve dar, tem que tirar essa caixa de prego Agora dá Aí, mais uma mochila Para mim já valeu a pena Só falta Eu pegar mais cadeado Agora estou com receio de que alguém roube meu quadriciclo Aqui está o quadriciclo Aqui está o quadriciclo Então vou descer Só tem alguma flor Aqui está o quadriciclo Então vamos descer Descer, vou largar o quadriciclo lá. Vou largar o quadriciclo lá para não correr risco, aproveite e dou uma olhada aqui na cidade para ver. A CIDADE NO BRASIL Tenho que fazer mais, fazer minha base maior. Olha aqui, sumiu as tábuas que eu tinha cortado também. Tá louco, não pode deixar nada no chão que some então. Brincadeira. Vou cortar mais uma árvore agora, tá louco. Então vamos lá começar a guardar as encrencas. As roupas de zumbi aqui eu não sei se eu vou guardar elas porque não vai servir para nada. Vou guardar só as roupas novas que podem ser usadas. As outras não. As zumbi eu vou deixar em algum canto, onde é que eu vou deixar elas. Então de roupa é isso, vou colocar essa mochila por enquanto aqui. Eu não tenho onde pôr as mochilas. Aqui tem outra camiseta nova. Vocês estão jogando Marvel Avenger? Vocês estão jogando Marvel Avenger? Eu não tenho onde pôr as mochas? Tem uma chinelinha, a pantufa. Esse aqui já foi. Utilitários. Vamos lá. Aqui tem ferro. Não tem nada. Olha aqui tem mais, ah não, esse aqui é velho, a borracha, prego não tinha nada, parafuso também não tem nada, tem papel, corda, a borracha, prego, tem que, o início do jogo tem que ir juntando assim, gurizada, eu acho que vale a pena no início do jogo a gente ficar numa área mais segura, numa safe zone, para aprender bem a lootear, o que é lootear né, é juntar esses lootes aqui, juntar os equipamentos, as coisas que a gente precisa né, eu acho que é mais tranquilo, obviamente né, mas eu acho que é melhor a gente ficar num lugar mais seguro no início, para depois migrar para um lugar mais difícil, se a gente começar no mais difícil o cara já vai, vocês viram aqui que eu mal comecei, é o meu segundo dia e já roubaram minhas coisas aqui da base, então como que eu vou ir para um lugar mais difícil, se eu não consigo nem passar daqui né, não consigo nem aqui, vamos ver aqui comida, a água e um pão, vou deixar aqui que eu vou embuxar o meu carinha de pão, então a munição fica aqui embaixo, aqui com um monte de comida, mix de temperos, aqui eu tenho machado, vou ter que fazer uma de arma, não adianta, vou acender aqui a luz, porque está começando a ficar escuro, aguenta aí e aí eu tô fazendo a gente faz umas lives de vez em quando na Twitch, né, e teve uma vez que eu fiz download de uma live ali, eu já vou cortar isso aqui pra fazer trato, não, eu fiz uma live na Twitch, só que quando eu fui pegar o arquivo e baixar, ele tava todo fora de tempo, sabe, tava desincronizado, o som tava desincronizado com o vídeo, e aí eu parei de dar uma parada com o vídeo na Twitch por causa disso, porque aí eu tinha que gravar na Twitch, aí eu ia baixar pra botar no YouTube e não tinha, então vamos fazer uma outra aqui, vamos criar aqui um outro baú, cadê o baú, aqui, vamos criar um outro baú, colocar ele aqui nesse cantinho aqui, tá, então eu preciso de corda, tem que pegar as coisas ali do carro, ah, daqui eu não consigo, tinha que conseguir, ó, dá, ou não dá, não dá, ó, dá, ah, dá, ah, dá, Agora vou colocar essa mochila aqui para dentro. Está ali dentro a mochila, vamos fechar aqui para ninguém ver o que a gente tem, porque se não os caras já vão crescer o olho, já vão querer vir... Olha! Estragar o Banjo. Vamos ver se a gente pode tocar esse Banjo. Como é que toca? Não sei como é que toca o Banjo. Estou apertando tudo que é botão aqui e ele não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. Vou fechar esse Banjo para dar na cabeça de um zumbi. Então vamos largar as coisas aqui. Vou tirar tudo aqui. Pelo menos o barulho faz o Banjo, se eu não quebrei o Banjo. Tá, gurizada? Essa... Essa gameplay foi mais para me mostrar para vocês. Eu luteando assim, como que mais ou menos mata um zumbi. Como que cria o baú. Porque, na realidade, eu não consegui muita coisa útil aqui nesse primeiro loot. Também eu não lutei muito. Porque como eu vi que tinha passado gente por ali, eu acabei ficando com medo de roubarem o quadriciclo. Porque já tinham roubado todas as minhas coisas, né? Claro que podem, de qualquer jeito, podem roubar igual, né? Porque está aqui na base, né? Mas... Ó, já tenho duas mochilas. Mas, né? Eu vou lá embaixo... Não sei se vou a pé agora, né? Porque se eu deixar aqui, os caras podem roubar igual. Não tem nenhuma tranca nem nada nele. O cara pode roubar a hora que ele quiser. Ele pode roubar isso aqui. Peguei uma bota de combate. A minha também é uma bota de combate. Mas a minha está... Toda destruída. Vou tirar essa bota de combate aqui. E vou equipar essa. E essa aqui vem para cá, para o lugar dos... Zumba. Das coisas do Zumba. Pegar essas coisas estragadas aqui. Vou deixar tudo aqui embaixo. Que depois que eu... Arrumar uma... Uma linha e uma agulha, eu começo a... Arrumar isso aqui. Deixar as coisas que estão novas aqui em cima. E as estragadas aqui embaixo. Eu acho. Eu acho que isso aqui nem se vende. Porque... É tão... Fácil de... Lutear nesse servidor. Que eu acho que essas coisas aqui nem... Nem tem valor de venda. Vou guardar elas só. Até ver se... Tem valor de venda. Essas roupas aqui. Senão eu vou... Guardar roupa só militar, né? Só roupa boa sim. Que eu posso usar. Não tem muito objetivo. Ficar juntando um monte de coisa inútil, né? Vou me levantando aqui. Ah, essas roupas aqui eu tinha que ter deixado lá no... Tá aqui... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui... Essa aqui é a borracha, a borracha ela é usada para fazer reparo para pneu e tem mais algumas coisas que eu não sei, nossa sobre estacionamento, aqui tem povra, aqui tem um diário, eita, meu mouse de vez em quando dá umas falhadas, aqui tem flare, tem que fazer uma para munição, e colocar essas coisas dentro do munição, por enquanto vou deixar nesse baú aqui, vamos ver se eu consigo botar aqui, não dá para pôr, esse bancho também, não serve para nada, daí esse machado vem para cá, o pente fica ali, isso aqui eu vou levar, isso aqui vai ficar aqui também, vou deixar aqui, tá, é isso aí, tem coisa aqui no chão, não acredito que eu não guardei essas coisas, vamos lá então, continuar guardando o entulho, então isso aqui vem para cá, essa faca aqui vem para ficar para baixo, esse aqui é um monte de rojão fica aqui, isso aqui vem para cá, aqui tem mais celular, mais celular, mais celular, mais celular, isso aqui fica aqui, esse esquerdo também fica aqui, isso aqui eu vou ficar, porque eu preciso de uma bandagem, esse whisky aqui vai para as comidas, é isso aí, agora terminei, vamos lá, terminar de botar aquela base ali embaixo, tomar um pouco d'água, acho que aí eu vou ver se eu consigo água lá embaixo depois, estou muito mal de tudo, proteína, carboidrato e tem comida lá, porque só é pão duro, e aqui está vomitando, carboidrato e nem estava cheio, agora parou de funcionar aqui, alguns comandos, é de brincadeira né, agora parou de funcionar aqui, alguns comandos, é de brincadeira né, vamos sair, vamos de novo, ah mas esse servidor aqui está brabo né, aí já deu pau duas vezes, barbaridade, sair daqui desconectar e tem que voltar de novo, então gurizada, não vou ficar fazendo vocês perderem o tempo aqui depois de uma editada, mas não esqueçam de se inscrever no canal aí, obrigado por assistirem o Lunardi Gaming, acompanhem nossos vídeos aí, eu vou fazer uma saga aí no scan, a saga do ruim né, eu comecei agora, então vocês que estão começando agora podem me seguir aí né, nessa caminhada aí, não esqueçam de nos seguir lá na Twitch, nos acompanhem lá na Twitch tá, a gente vai tentar jogar aí uma noite sim, uma noite não, vou tentar jogar na Twitch com vocês aí, nos sigam aí, nos acompanhem na Twitch, se inscrevam no canal lá no YouTube, deixem o like de vocês, tchau gurizada. E aí